Olá, seguidores do canal, iremos direto às notícias do momento. Maju é cortada do Jornal Nacional. Maria Júlia Coutinho, que faz a previsão do tempo no Jornal Nacional, transmitido para todo o território nacional. No Jornal, recentemente, a nova apresentadora do Jornal Hoje, aos sábados, Maria Júlia Coutinho, acabou sumindo do Jornal Nacional. A Maju não apareceu nas edições de quarta-feira e também de quinta-feira desta semana. Muitos estão perguntando o motivo, por que ela sumiu? Nossa, ela foi demitida, ela está de férias. Não, não é nada disso. O motivo real, aparentemente, é a falta de tempo para apresentar a previsão do tempo. Pois essa semana, a notícia estava sem tempo, por causa de muitas informações sobre a política. Depois de muita gente estar perguntando, Onde andava a Maju? Cadê ela? Bonner avisou que a previsão do tempo estaria disponível na página oficial do Jornal Nacional. E essas são as notícias de agora. Voltaremos a qualquer momento. Deixa seu like, seu joinha. Música